Meu nome é Felipe, eu sou daqui de São Paulo e eu estou na área de software livre aqui e o que eu estou achando mais legal do evento é a integração do pessoal. Ali na parte de software livre está uma amizade muito legal, você vai conhecendo muitas pessoas, várias coisas interessantes sobre software livre, eu estou mais na área de segurança de redes e ali já encontrei gente interessada nessa área também. E das inovações o que eu achei mais legal é a mesa interativa, a DIT, muito interessante, eu mexi com ela, coisa que você só vê na internet assim, deu para mexer. E é isso, as palestras, a mais aguardada do que esperar amanhã, que eu te amo e dó e é isso.